A pandemia tem trazido muitos constrangimentos, em especial na área da educação, todas as famílias, alunos e toda a comunidade escolar, professores, diretores, não docentes, têm conseguido contrapor muitas das dificuldades que surgiram com todos estes eventos que ninguém estava à espera. Temos assistido a algumas contrariedades por parte do Ministério da Educação, a sua resposta foi relativamente positiva em alguns aspectos e nem sempre positiva noutros. Aquilo que nos preocupa neste momento, cada vez mais, será o início do próximo ano. E é o início do próximo ano em que nós consideramos que deve ser investido e que deve existir uma grande preocupação para fazer face a todos os cenários que sejam necessários, principalmente ao cenário em que seja previsto o presencial ou sejamos todos forçados a regressar ao confinamento. Aí o Ministério tem que ter planos muito bem direcionados e tem que ter planos de forma a que se perceba passo a passo o que fazer. Há que respeitar a autonomia das escolas, mas há também que dar recursos e prever a estratégia que as escolas deverão fazer mediante determinados cenários. Daí o PSD a considerar e esperar com alguma expectativa sobre as propostas que o Ministério terá para fazer de forma a adotar as escolas dos melhores recursos possíveis para que a resposta seja a todos os alunos, de todos os anos, de todos os tratos sociais e de todo o território português. Legenda Adriana Zanotto